Os AGs aqui de Blumenau vão ter atendimento diferenciado aí no final do fim de semana. Os horários, enfim, alguns AGs ficam abertos, outros fechados, dependendo do dia. Qual é a informação aí, Moisés? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Informação importante relacionada à área de saúde aqui de Blumenau, alteração aí no funcionamento dos horários de plantão de alguns ambulatórios gerais aqui na cidade. A gente preparou uma tela pra você que está assistindo o Balanço Geral, ficar ligadinho, ligadinha nos horários, se você precisa de um atendimento aí, principalmente relacionado à síndrome gripal ou então suspeita de Covid. No sábado, o atendimento acontecerá nos AGs da Velha, do Garcia e da Itopava, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Já no domingo, o atendimento então acontece nos ambulatórios gerais da Velha e do Garcia, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde. Por conta da baixa demanda registrada aí nos últimos fins de semana, não haverá vacinação contra a Covid-19 no sábado e também no domingo. Essa é uma informação bastante importante. A aplicação das vacinas será retomada normalmente na segunda-feira, dia 21, lembrando que atualmente é necessário agendar apenas para a terceira dose. Então, você que precisa de atendimento nos ambulatórios gerais nos fins de semana, então fica ligado nessa mudança de horários aí e nos locais de atendimento também, para atender toda a população aqui de Blumenau. Rodrigo.